Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai querer o fazer algo de útil e vai encontrar uma maneira de fazê-lo. Uma boa ação de vez em quando é bom para a alma. Você está dando 110% de você, mas vai perder o fôlego se não tiver cuidado. Aprenda a dizer não. Humor, a crescente necessidade de reconhecimento está fazendo que você exagere. Não faça promessas irrealistas. Amor, se você sonhar acordado por muito tempo, você pode deixar passar uma chance de tornar seus sonhos realidade. Mantenha os olhos abertos e agarre as mãos do destino. Dinheiro, não se afunde em arrependimentos inúteis. Seus esforços hoje estão apontando para a direção certa. Trabalho, sua intuição vai colocar a sorte do seu lado hoje se você quiser fazer novos contatos profissionais. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.